Fala aí galera, não entendi porque que esse caminho tá na mata aí, mas simbora. Esse vídeo é pra mostrar um pouco da mecânica do meu volante, como me pediram aí. Mostrar como que eu fiz pra ficar, funcionar e tal. Eu espero que eu consiga mostrar bem. É o máximo que eu precisei pra fazer meu projeto. Basicamente eu precisei, né, muita coisa. Muita coisa mesmo que talvez até ninguém tenha usado antes. Mas vamos lá. Colocar aqui do lado. Que aí dá pra ver o jogo, né. E dá pra ver. Então vamos lá. Esse é ele, né, como ficou por dentro. Aqui vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo. Uma ajudinha aqui. Começando pela parte de trás, né. Aqui tem uma porca. Uma ou duas. Deve ter uma porca aqui. E do outro lado também, outra porca. Só que essa porca aqui, ela é... Ela é... Ela é tipo... Um funil. Ela é... Achatada. Ou seja, aqui ela é... É larga e ali ela é estreita, né. Justamente pra encaixar dentro do rolamento. Travar ele. Esse enrolamento aqui é de uma furadeira. Eu tirei, acho que se eu não me engano, do... Do induzido de uma furadeira. E isso aqui também é de uma furadeira. É onde justamente fica esse enrolamento, né. Aproveitei pra poder travar... Ele em cima dessa madeira aqui. Aqui, né, mais uma porca. Outra porca dessa... Né, achatada. Fina, né. Estreita, sei lá o nome dela. Isso aqui é uma peça de um guarda-chuva. Aquela parte de cima, onde fica preso as... As hastes e tal. Entendeu? Eu creio que seja essa parte. Isso aqui é outro rolamento de furadeira. Aquela parte da frente. É uma furadeira... Na verdade é um martelete. Você pode ver que ele não é... Ele é esse... Essa cava aqui, ela não é certa, né. Ela tem um... Um ângulo, né. Justamente que é pra fazer o... O... A engrenagem... Iri... 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 Voltar, né. Que é o que faz... O impacto. Aqui, né. Uma abraçadeira. Isso aqui é de uma lâmpada. É... Daquelas lâmpadas... Né. Isso aqui é um... Onde prende uma lâmpada, sabe. Um suporte. Ele é reto. Aí eu... Como ele é um... É um maleado. Deu pra... Fazer outro arco semelhante a esse. Pra prender esse enrolamento aqui. Aqui é uma barra roscada. De fora a fora, né. Tá. Daqui até lá no volante. Até... Aqui no final do volante. É uma barra roscada. E aí aqui na ponta eu fiz... Um corte em cruz, né. Cruzeta. E... Encaixei a caixa de redução de ventilador. Que também é uma cruzeta, né. Esse pino aqui. Ele é uma... Ele tem... Ele tem uma cruzeta no meu aqui. Que deu certinho pra encaixar. Aqui tá o meu potenciômetro. Um B10K. Eu pus um capacitor cerâmico, mas... Resolveu por um tempo essa tremedeira do volante. Hoje... Hoje mesmo tá... Bem difícil de controlar o jogo. Porque... Às vezes ele dá umas... Uns puxadas loucas, sabe. Você tá dirigindo. Aí ele... Do nada ele vira sozinho. Aí te joga no meio do mato. Mas... Por um tempo resolveu. Eu tinha dois na verdade. Ele tá até aqui no... Jogado aqui, ó. Eu tirei. Pra ver se... Resolvi alguma coisa. Parou. Mais ou menos. Melhor um pouco, né. Tá mais ou menos. Mas ainda continua. É... As tremedeiras. Aqui... Eu tenho minhas... As conexões do pé do pedal. Aqui... Do... Do... Do câmbio. No outro vídeo eu mostrei, né. Que eu usei um... Conector VGA pra poder... Fazer minhas conexões. Aqui são os botões, né. Os cabos... Os botões. Como eu tenho muito botão, eu tive que usar 16 fios. Né. Aí... Acabou que... Deu certinho pra fazer. Esse aqui... São os... Da chave de seta e do analógico. Né. Do... Analógico que eu uso pra... Olhar a posição da... Da câmera lá. Quando for cruzar uma... Uma via, né. Olhar pro lado. É esse aí que eu uso. E esse aqui faz... O botão do meio, né. O... Como se fosse o R3. Do... Do joystick. Né. Que eu uso pra centralizar a câmera. Aqui tá a minha fonte, né. Pra poder conseguir chegar no computador. Tive que usar um... Um conector fêmea fêmea USB. Fêmea deste lado. Fêmea lá pra baixo. Aí fabriquei uma extensão USB. Usando dois cabos de joystick USB. Pra poder... Fazer a minha fonte de energia e também a... De dados, né. Aqui são os... Os... É... As... As conexões da chave de seta. Você tá vendo... Que são quatro... Na verdade são dois fios vindo, né. Só que ele é... Quatro vias. Pode ver aqui, ó. Ele tem quatro vias em cada um. Isso por quê? Porque duas vias... De cada um são... Os negativos e positivos, né. E as outras duas vias, né. São os contatos, né. Porque eu tenho duas... Duas setas. E dois... Faróis, né. O... A parte do farol que pisca. Né. E o botão que liga o farol alto. Eu vou mostrar agora como ficou a minha chave de seta, né. Pura gambiarra. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar focar a câmera aqui, mas acho que eu não vou conseguir ver. Mas aqui, ó. Aqui atrás tem um arame. Esse arame dá contato com esse ferro. Que tá ligado no negativo. Eu soldei um fio aqui. Fiz ele de negativo. E esse era meu fio de positivo. Quando eu empurro pra frente. Eles se encontram, né. E dá o contato. Fazendo um botão. Aí... Esse botão é o farol alto, né. Liga e desliga o farol alto. Aqui atrás, a mesma coisa. Aqui atrás eu tenho... Esse arame. Ele também... Tá conectado em um fio. E usando o mesmo negativo, né. Do farol alto. Quando eu puxo. Eu faço aquele sinal, né. De piscar o farol. E a chave de seta. O botão de seta eu usei. Os switches. Normal, né. Soldei. Dois fios em cada um. Usei um negativo pra cada um, né. Um negativo comum. E... Quando eu puxo pra baixo. É a seta pra esquerda. Quando eu puxo pra cima. A seta pra direita. Esse eu vou te mostrar. Aqui. Pra fazer as polias, né. Quando eu não tinha... Tava com pressa pra terminar. Eu não tinha muita ideia. Eu acabei usando duas bobinas de máquina. Essas aqui são bobinas de máquina de costura. Esses suportes aqui. Essas chapas aqui. Eu nem sei de que que é. Mas eu achei lá. Na fora, né. Na jogada. Achei que servia pra alguma coisa. Acabou que serviu. E... A centralização do volante, né. Como você já deve saber. É feita com garrote. Quando eu instarço. Ele mexe, né. E aí volta sozinho. Quando eu solto o volante. Puxando. Aí eu solto. Isso aqui dentro. Basicamente é só isso. Agora continuando. Com meus botões. Esse aqui, né. O analógico que eu falei. Que eu uso pra... Olhar pro lado, né. Esquerda e direita. E o botão que eu uso pra centralizar a câmera. Esse botão aqui é o de troca de caixa de marcha, né. Esse aqui eu não tô recordando de que que é. Mas eu coloquei uma função nele. Esse aqui é pra ligar os faróis. A luz de posição e o farol baixo. Esse é o de pisca alerta, né. Esses dois eu coloquei de buzina. Bozina normal e buzina ar. Esses dois aqui. Eles são o freio de mão e... Isso aqui é uma trava de diferencial. Eu acho que esse caminhão. Essa função só tem naquele caminhão de oito eixos, sabe. Que dois são direcional e os dois traseiros são normais, né. É aquele caminhão que tem um eixo a mais de direção. Esses dois aqui eu não me recordo. Aqui eu coloquei como limpador de parabrisa. E esse aqui é o controle de cruzeiro. Esse aqui é o ativador, né. O enter, como se fosse o enter. Às vezes, tá no posto lá. Não quer ficar procurando o teclado pra poder abastecer. Eu venho aqui e desligo. Aí é só apertar o botão e... Segurar e esperar abastecer. E esse aqui é pra... Engatar o container, né. O trailer, né. O reboque. Engatar e desengatar. A minha chave de seta. Quando eu viro uma vez. Liga a parte elétrica. Quando eu empurro, né. Quando eu dou mais um giro. Ele liga o motor. O motor já volta sozinho. Eu vou mostrar agora como é que é o botão pra vocês entenderem. Então, agora, a parte de baixo, né. Onde tá mostrando a chave de seta. Se vocês conseguem ver. Quando eu giro. Tá vendo na... Aquele ferro, ele toca no arame. Né. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Esse ferro aqui. Né. Vocês viram se movimentar. Ele... Ele trisca nesse arame aqui, ó. 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 Ele trisca no 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 arame aqui, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí